Salve galera, grande prazer estar aqui com vocês, eu sou o Mika e hoje eu vou falar sobre Armored Core 6 Fires of Rubicon, essa franquia que é a mais longeva da FromSoftware, eu tive a oportunidade de jogar, já deu tempo de terminar porque eles enviaram o código aqui pra gente, o time da Bandai Namco, muito obrigado pelo envio antecipado para o propósito de review de conteúdo, pra que a gente pudesse falar sobre o jogo pra vocês. Pera aí pessoal, que eu tenho um recado muito importante da Dr. Jones antes de continuar esse vídeo, é isso mesmo, a Dr. Jones está com uma promoção imperdível até o final do mês de agora, de agosto, então dia 31 de agosto é o último dia que você pode aproveitar essa promoção incrível, o que é essa promoção? Então é o seguinte, se você nunca comprou o Dr. Jones, ainda não se converteu pro lado da Dr. Jones, agora é a hora, porque se você comprar sua Day Razor hoje mesmo e você não gostar dela, você pode pedir o seu dinheiro de volta e eles devolvem na hora, eles se garantem. Então a Day Razor é foda, eles se garantem a ponto de, se você não gostar, pode pedir o dinheiro de volta, então esse é o melhor momento pra você aproveitar, testar a Day Razor e ver se é esse o momento pra você se converter pro lado da Dr. Jones. Então é isso, não perca, escaneia o QR Code aqui em cima ou clica no link da descrição e veja todo o regulamento pra saber se você pode participar ou não dessa promoção, é muito importante isso, e corre porque tá acabando o tempo, né? E de volta pro vídeo, tchau! O que vocês podem esperar dessa que é uma experiência diferente em relação aos últimos trabalhos da FromSoftware e ao mesmo tempo familiar em relação à franquia, que remonta a 1997, nascida no Playstation 1, depois passou pro Play 2, Play 3, geração Play 3 360, com o último que é de 2013, né? Que é uma continuação direta, barra expansão do Armored Core 5 e culminando agora em 2023 no Armored Core 6. Portanto estamos há 10 anos sem ter um novo Armored Core. Nesses últimos 10 anos a FromSoftware esteve ocupada com um certo gênero que ela implementou e se popularizou agora no mercado chamado Soulslike. Então tivemos Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls, Expansões, Sekiro, a FromSoftware mudou o seu foco, né? O Hidetaka Miyazaki que é o cara por trás dessas franquias principais da FromSoftware, ele esteve muito ocupado com isso, o estúdio esteve ocupado com isso, Mas não há dúvidas de que com a segurança que eles têm hoje, a confiança que eles têm, eles puderam se aventurar e falar Vamos lançar um novo Armored Core? Vambora! Não é uma franquia tão popular, aqui no ocidente principalmente, né galera? Porque estamos falando de um jogo sobre combate de mechas, né? Combate entre grandes robôs e uma história por trás disso tudo. Os anteriores da franquia, só pra ambientar um pouco vocês, se passaram principalmente em Marte e na Terra, no planeta Terra. Esse jogo, ele se passa, o Armored Core 6, em Rubicon. Rubicon é um planeta fora do sistema solar, tá certo? É um planeta que não fica aqui no nosso sistema, fica em outra dimensão. E nesse planeta existe uma substância chamada Coral, ou coral no bom português, que é capaz de mudar tecnologicamente, avançar tecnologicamente a humanidade, né? A existência das coisas. E essa substância, depois de um tempo em que ela é descoberta, ela entra em disputa. Corporações extraplanetárias ou interplanetárias vão ali explorar o planeta em busca dessa substância. E aí existem os mercenários independentes, que assumem os papéis aí, né? O controle dos mechas. Você é um mercenário independente que está ali no planeta, cumprindo serviços pra vários clientes diferentes. Muitas vezes o cliente A tem uma treta com o cliente B, por conta dessa substância, e ele solicita os seus serviços, mas depois você pode estar fazendo um serviço pro cliente B, e existem até mesmo alguns momentos de escolhas, que eu não vou aqui desenvolver muito pra não dar nenhum spoiler de história. Porque acredite, tem sim uma história bem interessante no Armored Core 6, que envolve inclusive códigos de conduta de um mercenário. Então assim, o que eu posso falar pra vocês é, esse jogo ele obedece primariamente os pilares dessa franquia, ao mesmo tempo em que convida um novo público a conhecer, não tenham dúvidas de que esse jogo pode ser visto como um soft reboot, né? Ou seja, ele convida um público novo, ao mesmo tempo em que continua os elementos apresentados anteriormente na franquia, desde 1997, quando ela inaugurou no Playstation 1. Então, a gente tá falando de uma série de mechas, de robôs, que estão disputando essa substância. Alguns elementos muito importantes pra eu pontuar aqui antes de mais nada, pra questão de expectativa. O jogo não é um mundo aberto, interconectado. Ele é um jogo estruturado em missões. E as missões são curtas, elas são rápidas. Tem missão que você executa em 2 minutos, 3, 5 minutos. Tem missão um pouco mais demorada, e elas envolvem uma série de coisas dentro desse contexto que eu passei pra vocês. Tem missão que você só tem que fazer pesquisa, passar por determinados trechos, fazer uma pesquisa, encontrar um drone pra entender aquele ambiente. Tem trechos em que você só enfrenta um chefe. A missão é só enfrentar um chefe, um mercenário, que também tá ali naquele local, disputando aquele terreno, pra encontrar aquela substância que você enfrenta esse mercenário. Tem missão que você enfrenta uma série de drones voadores pra proteger alguma coisa. Então, os objetivos, eles se alternam, sim, mas eles também vão se repetindo dentro dessa estrutura de combate. A direção desse jogo é de um cara chamado Masaru Yamamura. O Yamamura, pra quem de repente não sabe, ele foi o lead designer do Sekiro. Então, muito do que a gente vê no combate do Sekiro, principalmente a barra de espírito, conceitualmente e filosoficamente falando, muitos desses conceitos foram implementados no Armored Core 6. O Yamamura pegou principalmente esse conceito da barra de espírito, de você ter que quebrar a resistência do inimigo, você vai golpeando, 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 até ele ficar fraco, atordoado. Essa é uma brecha muito importante pra você ir lá e aplicar os golpes. Você tem segundos pra fazer isso. Também foi implementado agora no Armored Core 6, um sistema semelhante a essa barra de espírito do Sekiro. E aí, a direção do Armored Core 6 ficou justamente com o Yamamura-san. Não é do Miyazaki, né, que participou, sim, da concepção do jogo, mas a direção principal ficou com o Yamamura. Então, ele é um jogo muito frenético, muito rápido, não tem esse aspecto Souls-like de você morrer e a experiência ficar caída no chão e você ter que coletar. Como eu falei, galera, ele é diferente em relação aos últimos jogos da FromSoft e, ao mesmo tempo, é similar a quem conhece a franquia. Então, quem conhece a franquia já é velho de guerra. Tá tudo ali. Todos os pilares estão ali, essa estrutura meio Play 2, Play 3, né? A geração, pegando a geração Xbox, Xbox 360, em que você seleciona as missões, ali no mapinha, entra, cumpre, missão concluída, próxima. E assim vai. Você vai jogando rapidinho, dura aí mais ou menos suas 30 a 40 horas a campanha, que foi o que eu levei para terminar nessas quase duas semanas que eu tive aí de jogatina. E sim, ao mesmo tempo, ele bebe da fórmula que a FromSoft implementou nos últimos anos. Por exemplo, a dificuldade. Não há um seletor de dificuldade em Armored Core 6. Não dá para você escolher fácil, médio ou difícil. É uma única dificuldade para todo mundo aprender, todo mundo prosseguir e avançar e entender os mecanismos do jogo. Nessas fases de exploração, o ritmo é muito bom porque você acaba rápido. Você faz a missão ali em 3, 5 minutos, próxima, próxima. Então se você tem meia hora do seu dia livre, você vai render na sua jogatina. E aí vem uma parte muito legal que é a customização dos mecas. Eu acho que isso funcionou de maneira exímia porque tudo é muito didático e bem ilustrado para você. Fica tudo muito claro quando você tem que montar um meca de porte leve, de porte médio ou de porte mais pesado. E você vai usar essa montagem ou essas montagens em diferentes situações. Então além de você precisar ter um mínimo de estratégia de combate em alguns chefes com relação a telegrafar os movimentos, aí sim entra a fórmula From Software que a gente viu nesses últimos 10 anos. Chefes difíceis. Sim, eles estão em Armored Core 6. E gravem o que eu estou falando. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas... Um dos últimos chefes, não o último, tá? Um dos últimos chefes é uma das coisas mais difíceis que você vai enfrentar. Tipo, nível malênia para pior. Não. Me ferrei, amigos. Você vai se deparar com essas lutas mano a mano sem necessariamente ter inimigos. Só você e o chef tem esses momentos. Tem esse estudo do inimigo, essa necessidade de telegrafar os movimentos. Tem também chefes do porte de colôsso, né? Chefes de porte colossal, né? Ou seja, chefes que ocupam a tela inteira, momentos épicos de batalha. Isso está se abrindo. Não se encaixou para algo que não se falasse. Existem chefes em que você precisa elaborar uma estratégia demorada. Ou seja, não é só ir lá e atirar. Você precisa num primeiro momento destruir o motor. Depois você precisa destruir as pernas mecânicas. Estou falando aqui um chefe de porte grande. Depois você precisa ir até o núcleo de reator dele e destruir esse núcleo e é protegido por inimigos. Então alguns chefes exigem estratégias específicas para você avançar, chegar até o núcleo, até o coração, digamos assim, desse chefe e poder enfrentar ele de forma párea, de forma efetiva. Armor Edcore tem esses momentos e certamente eles vão ficar na sua memória. A exploração, falando um pouco nesse ponto que eu acho importante, não é necessariamente o foco do Armor Edcore 6, assim como não necessariamente é o foco dos jogos anteriores da franquia. Você tem sim cenários vastos para serem explorados em algumas missões, não todas. As missões se alternam bem, viu galera, em termos de tamanho de cenário. Algumas delas têm ambientes maiores enquanto outras são mais fechadas, mais lineares. Não chega a ser corredor, mas são mais fechadas. E todas elas têm um limite de exploração. Quando você chega ao limite, existe uma faixa vermelha que se forma, vocês vão vendo imagens aí, essa faixa vermelha é como se fosse uma parede invisível. É como se fosse não, é uma parede invisível. Então, daquele ponto em diante, você não pode prosseguir. Ou seja, a missão está aqui, não adianta ir para lá, não adianta tentar voar muito ou, sei lá, tentar ir para trás. Não vai ter muito o que você vê aqui. Você vai ter que prosseguir nessa linha reta. Então, o jogo automaticamente te guia, ele deduz, ele faz você, jogador, deduzir que você só tem um caminho para seguir em determinados momentos. Sim, lá na frente, em missões mais avançadas, você vai se deparar com algumas decisões, que eu não vou falar quais, mas que envolvem a história. E esses momentos, eles surpreendem, devo dizer, porque a história não é só, ah, você é um mercenário independente que entra na pele lá no controle de um meca e sai atirando em tudo, em todos, e é isso aí. Não é só isso, Júlio. Como eu falei, existe um código de conduta que eu acho que pode te surpreender. Eu adorei a história, eu adorei algumas coisas que aconteceram no final, e eu fiquei agradavelmente surpreso com o ritmo em que ela é contada por meio dos diálogos. Tem o Walter, que é o seu mentor, a pessoa com quem você conversa na maior parte do jogo, e ele tem um tique na hora de falar, uma mania. Me lembrou até Metal Gear nesses pontos, porque ele fala com você como se fosse em rádio, e você fica ouvindo a fala dele. Tem algumas expressões e gírias que ele usa que vão ficar grudadas aí na sua memória. Vocês vão entender exatamente do que eu estou falando quando vocês jogarem. Então, assim, a história é muito mais esclarecida, esse é um ponto também muito importante para focar aqui. Não é no estilo Souls-like em que você descobre as coisas por meio da descrição de itens, ou por diálogos com NPCs, não. Cada missão, quando você começa, tem um briefing, tem uma explicação do que você tem que fazer, do seu objetivo, de por que você tem que fazer aquilo, tem uma explicação, um relatório no começo, e durante a missão, alguns diálogos vão desenvolvendo isso melhor também. Outro modo que é liberado conforme você avança aí na história é o modo Arena. Basicamente, esse modo, além da campanha principal, o jogo tem outros conteúdos que eu vou descrevendo aqui para vocês, esse modo Arena é um modo em que você enfrenta chefes, puramente chefes. Você entra numa arena, literalmente, e você enfrenta um chefe que tem uma história, que tem um background ali, que é um outro mercilário, ou mercenária, tá certo? Naquele mundo, naquela história, naquele contexto. E essas são batalhas muito intensas, porque é um modo focado só naquele chefe, tá certo? Então você entra com uma estratégia no seu mecha, e é muito importante, galera, não superestime as suas habilidades, porque o jogo começa numa dificuldade relativamente fácil. Você pode simplesmente adotar o estilo Rambo, de entrar, atirar em todo mundo, não ter muita técnica, simplesmente atirar, se esquivar, porque tem uma esquiva, o robô pode planar, ele pode voar por um determinado tempo, ele tem muitos mecanismos para você acionar, porque tem os braços, direito e esquerdo, e tem os ombros. Você tem quatro armas, basicamente, com você, uma em cada braço e uma em cada ombro, e os comandos de cima do controle executam essas ações. No começo, pode ser que você fique um pouquinho, não vou dizer confuso, mas você vai estranhar, se você nunca tiver jogado um Armor Ed Core, você vai estranhar um pouco. Para quem jogou, já jogou os outros da franquia, vai ser velho de guerra, vai ser fácil, tá certo? Mas quem nunca jogou vai ter que se acostumar um pouquinho a esses comandos, mas uma vez acostumado, você vai perceber aquele que talvez seja, na minha opinião, o maior mérito desse jogo, o combate. Ele é simplesmente impecável. Esse é um jogo, galera, que por mais que você não ligue muito para a Mecha, você vai perceber uma coisa, ele é um jogo muito bem feito, muito bem construído, muito sólido. Todas as bases dele estão cristalinas. O jogo roda, foi testado num Playstation 5, tá certo? A versão que a Bandai Nam enviou foi de Playstation 5. Ele roda liso em 60 quadros por segundo. Detalhe, tem muito inimigo na tela. É um tipo de jogo frenético, tá certo? Para quem de repente jogou, não sei se vocês conhecem, a franquia Mac Warrior, que é bem famosa nos computadores. Tivemos um jogo lançado não muitos anos atrás, chamado Diamond X Machina, que saiu para Switch e PC. Também um bom exemplo para você que quer ter uma noção, uma ideia de como é Armored Core. Outro que dá para citar aqui, que eu acho que vale muito a pena, é o Zone of the Enders. É um jogo do Kojima, tá? A título de curiosidade, para você que não sabe, é um jogo de Mechas do Kojima, tá bom? Vale muito a pena você dar uma olhada nesses jogos para ter uma base de como é o Armored Core. E o combate dele, com tudo isso que eu falei, essas quatro armas que você usa, a esquiva, o mecanismo de voar, é muito bem feito. Tem corpo a corpo também, é muito estratégico que você use corpo a corpo na hora certa. O combate é muito bem construído, ele é um jogo bem feito. Quando você joga, você tem a sensação de, caramba, esse jogo é muito bem feito. Ele é gostoso de jogar, ele é responsivo, o seu Mecha é responsivo, os comandos que você executa são responsivos e a customização profunda não está ali à toa. Você pode montar e salvar vários perfis diferentes de Mecha. Você pode montar um Mecha leve, médio, pesado, super pesado, pode montar um Mecha que seja parecido com um tanque, literalmente um tanque de guerra, pode montar um Mecha que seja mais levezinho. Você vai usar essas estratégias diferentes de maneira pontual. Fica a minha dica aqui para vocês. Se você estiver passando muita dificuldade num boss, pode ser que o seu Mecha não esteja configurado da melhor maneira. Pode ser que você tenha que voltar para a garagem, porque você tem uma garagem onde você personaliza o seu robô e remonte o seu Mecha. Puts, talvez eu precise de um boneco mais leve. E aí você vai perder força, certo? Se você escolhe um boneco tanquudo, que seja literalmente um tanque de guerra, você vai ter um Mecha mais forte, mais resistente, porém ao custo de ser mais lento. Se você escolhe um Mecha leve, você pode, por exemplo, equipar duas metralhadoras, uma em cada braço, e usar muito mais os recursos de esquiva sem que o robô canse, porque ele tem um limite para você ficar usando a esquiva. Não é infinito. E aí você destrói a barra de espírito, entre aspas, do seu inimigo, que nada mais é do que a barra de resistência. Ele fica atordoado e você vai lá e aplica um golpe corpo a corpo. Use a broca. Quando você encontrar essa arma, você vai se lembrar e vai saber do que eu estou falando com um golpe carregado quando você se deparar com esse chefe difícil. Então, lembre-se disso. A montagem do seu Mecha, leve, médio, pesado, é crucial para o seu sucesso ou a sua frustração em Armored Core 6. Quando você chegar nos chefes finais, acredite, você vai se lembrar dessas dicas e vai agradecer aqui nos comentários. Beleza? Outro aspecto que me lembrou bastante enquanto eu estava jogando o Armored Core 6 dessa ação frenética que o jogo tem, ele me trouxe muito do bullet hell, como a gente chama, inferno de balas. Coisa que Returnal, por exemplo, tem. Coisa que Razor Gun tem, que é essa chuva de balas que a gente vê enquanto a gente está na tela, tem que desviar ao mesmo tempo em que a gente toma golpe, tem golpe, que é inevitável. Muitos chefes que a gente enfrenta, que você enfrenta, vai enfrentar, no Armored Core 6, é inevitável que você tome o golpe, porque você vai ser bombardeado o tempo todo. É um jogo muito, com o perdão da expressão americana, overwhelming, ou seja, um jogo com muitas coisas acontecendo intensamente na tela. Então, ele traz muito desse bullet hell e os seus reflexos, nesse momento, eles vão ser cruciais. De modo geral, assim, é muito positivo, a minha experiência foi muito positiva, eu adorei, é muito convidativo para quem, de repente, não conhece a franquia Armored Core. Para você que já conhece, vai se sentir em casa, tenho certeza, é um jogo que não perde as suas raízes, ao mesmo tempo em que consegue convidar, de maneira até, eu diria, despretensiosa, sem nenhuma arrogância, consegue convidar uma nova camada de jogadores. Se você gosta de um jogo de ação, bem executado, frenético, esse jogo, eu diria até, que sobe a barra de jogos de Mecha. Se você não liga tanto para Mecha, dê essa chance à Armored Core 6. Eu tenho certeza de que ele vai encantar você, assim como Me encantou. Comenta aqui embaixo sua conexão com essa franquia, o que você espera vindo da From Software, dessa direção que é do Yamamura e não do Miyazaki, como que você enxerga a retomada dessa, que é a franquia mais longeva da From Software e que eu, de coração, super recomendo. Não deixa de interagir aqui embaixo, de comentar, compartilha esse vídeo, deixa aquele like maroto e a gente continua aqui nessa jornada do hype que esse fim de ano está insano. Vamos para mais com muitos reviews que a gente vai trazendo aqui para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Mika. Grande abraço a todos. É isso. Fui.